Usuários de droga vão ter que sair de casa, sabe por quê? O esquema do diz que drogas foi descoberto, mas que tristeza, vão perder... Isso é o que se chama mesmo, como é que é? Como é que é, Luana? Tristeza. Isso é uma real tristeza. Veja só. A guarda municipal foi chamada por conta de uma suposta briga de casal. Quando os agentes chegaram aqui no local, um homem que estava já na rua relatou o seguinte, que um jovem teria descido todo ensanguentado de um dos prédios, mas já tinha ido embora, e apontou a mulher, que seria a vítima até então, que estava do outro lado da rua, junto com um entregador numa motocicleta. Moradores, já na hora, alegaram o seguinte, que ela é que teria provocado as agressões e que estaria naquele momento comprando drogas, e que isso seria frequente. Os guardas, então, foram até essa mulher e esse entregador, e aí eles tentaram fugir. Os dois tentaram fugir, mas não conseguiram. Os agentes, na conversa ali, durante a abordagem, descobriram que esse homem realmente fazia um serviço de disque drogas. Os guardas encontraram três porções de cocaína. Numa revista pessoal, encontraram mais 32 porções também de cocaína. A mulher relatou o seguinte, que ela costuma comprar sim, que ela teria gasto 400 reais num pedido via Pix, e que tinha descido aqui do prédio para buscar a droga. Tentou se enforcar com uma blusa, nisso ela já estava, inclusive, algemada. Os agentes da guarda municipal relataram, inclusive, que na própria delegacia da mulher, ela teria batido com a cabeça na parede várias vezes.